No dia dedicado ao amor, prepare-se para ficar sem ar. Alessandra está em coma. O seu coração vai bater mais forte do que nunca. Você sabia que ficou calado? O Aníbal é nosso filho, o que você queria que eu fizesse? Mas terá o amor, a força para triunfar. Me ajudem, por favor. Terras selvagens. O melhor que há é na Zap que dá. Para mais informações, clique para o número de apoio ao cliente. Zap, a minha TV. E aí